Quantas você já amou, poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém, só dá você Quantas você já beijou, eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei, não dá você E o que é que você tem? Vem, que os outros não tem, de onde você vem? Vem, vem Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Quantas você já amou, poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém, só dá você E o que é que você tem? Vem, que os outros não tem De onde você vem? Vem, vem Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu Fui, um beijo bom seu, um abraço bom seu Não fui eu Eu sei o que dirá Vai me culpar Por onde nasceu Se alguém me perguntar E dizer Que não fui eu Não fui eu Ei, escuta Pare de agir Feito criança Escuta Sempre em te dizer Mas foi você que então Batiu o coração Não fui eu Ei, escuta Tudo nessa vida Tem seu peixe Escuta Se chegou a hora De colher o que cantou Você mesmo quem ficou Não fui eu Não fui eu Eu sei o que dirá Vai me culpar Por onde nasceu Se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu Não fui eu Não fui eu Quem desistiu Dos nossos sonhos Não fui eu Quem destruiu Nossa esperança Não fui eu Quem fez meus olhos Pergulhados por mentiras Pra dizer que era isso Que eu queria Eu sei o que dirá Vai me culpar Vai me culpar Por onde eu vou ser Eu sei o que dirá Vai me culpar Por onde eu vou ser Se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu Eu sei o que dirá Eu sei o que dirá Vai me culpar Vai me culpar Por um erro seu Mas se alguém me perguntar Virei dizer Que não fui eu 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 Entra Fecha a porta E me abra se dizendo Amor, tô de volta Entra Não importa O que fez da tua vida Depois da partida Só prometa Só prometa Não me deixar De novo E te abraço Vou te enchendo De beijos Matando desejos Entrou Entrou E me trancou Uma vez Do seu peito Eu não tinha o direito Ah Foi bobeira Eu te deixar Me diga que voltou Não deu pra me esquecer Você se enganou Tentando se envolver Com ela Mas não sentiu amor Por ela Foi crise de paixão Eu sempre amei você Detalhe que jamais Deixei de te querer Perdoar Eu não senti amor Por ela Eu nunca te troquei Por ela Entra Fecha a porta E me atrace Dizendo amor Tô de volta Entrou E me tranco De uma vez No seu peito Eu não tinha o direito Ah Foi bobeira Eu te deixar Vai Me diga que voltou Não deu pra me esquecer Você se enganou Tentando se envolver Com ela Mas não sentiu amor Por ela Foi crise de paixão Eu sempre amei você Detalhe que jamais Deixei de te querer Perdoar Eu não senti amor Por ela Eu nunca te troquei Por ela De onde é que vem Esses olhos tão tristes Vem da campina Onde o sol se deita Do regalo Onde terra Que o teu doce Ajeita E dorme serena No sereno sonho De onde é que salta Essa voz tão risonha Da chuva que teima Mas o céu rejeita Do mato do medo Da perda Da perda Tristonha Mas que o sol resgada Arde e deleita É uma estrada de pedra Que passa na fazenda É teu destino É tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades Do tempo Que marcam Tua história Fogo que queima Na memória E acende os corações Sim Dos teus pés Na terra Nascem flores A tua voz Macia Placas dores Espalha cores Vivas pelo ar Ah, sim Dos teus olhos Saem caçoeiras Sete lagoas Mel e brincadeiras Espumas, ondas Águas do teu mar É uma estrada É uma estrada de pedra Que passa na fazenda É teu destino, é tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história E acende os corações Sim, nos teus pés da terra nascem flores A tua voz macia placa as dores Espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, nos teus olhos saem caçoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espuma as ondas, águas do teu mar De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina onde o sol se deita De onde é que salta essa voz tão insonha Dorme e serena Dorme e serena E sonha Com as mãozinhas assim, ó Diga meu amor Se anda um pouco triste como eu Diga o que ficou Da história que a gente viveu Eu caí E tudo agora lembra você Viver sem a gente Não dá mais porque sei que sou seu Diga por que se foi E quantas vezes se sentiu sozinho Diga o que pensou Pra ver buscar agora o que vivemos Antes eu caí E vi nascer uma força que nem sei de onde Pra seguir Pra seguir E suportar a falta desse amor Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez nossas metades Juntos deixando andar Diga o que te fez sentir saudade Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez nossas metades Juntos deixando andar Diga o que te fez sentir saudade Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Amém. 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 Tá bonito. 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 Tá ktoś. Tá boni. Lilyça taxa. É de um amor, ele se vai Vai, eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Toda a vida escuta meu amor, eu sei que vai Será ela que desta vez você vai sair E ela vai sentir Eu sei que vai, eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Toda a vida escuta meu amor, eu sei que vai Será ela que desta vez você vai sair Mas agora, Deus e Deus, eu posso ouvir o sonho de Deus E até a vida curta que já volta onde quer mais Em outros braços me ouvi, nossas histórias já esqueci Quando a gente não muda de um amor, eu sei que vai Vai, eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Toda a vida escuta meu amor, eu sei que vai Será ela que desta vez você vai sair E ela vai sentir Eu sei que vai, eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Toda a vida escuta meu amor, eu sei que vai Eu sei que vai, eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Toda a vida escuta meu amor, eu sei que vai sair Toda a vida escuta meu amor, eu sei que vai sair Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou o pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma, minha gente Coração independente Por você Corre perigo Corre perigo No fim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Luz e ir o céu Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalga em meu corpo Minha eterna paixão Sou o pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma, minha gente Coração independente Por você Corre perigo No fim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Luz e ir o céu Serei os teus pés Nas asas do sonho Luz e ir o meu amor Luz e ir o meu amor Com a minha eterna paixão Vai se entregar Pra mim Eu tô carente desse teu abraço Desse teu amor Que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso Branco feito neve Eu tô carente desse olhar Que mata Dessa boca quente Que virando tudo Tô com saudade dessa cara linda Me pedindo fica Só mais um segundo Tô feito mato Desejando a chuva A madrugada fria Esperando o sol Tô tão carente Feito de janeiro Begou pesadelo Um beijo sem paixão Com vontade de enfrentar o mundo Sempre e sempre Guia pro seu coração Sou a metade Sou a metade Sou incapacidade Sou incapacidade Sou incapacidade Sou incapacidade Que viria por mim Sem você Eu não sei Sem você Eu tô carente desse teu abraço Desse teu amor Que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso Branco feito neve Eu tô carente desse olhar Que mata Dessa boca quente Revirando tudo Tô com saudade Dessa cara linda Me pedindo fica Só mais um segundo Tô feito mato Desejando a chuva A madrugada fria Esperando o sol Tô tão carente Feito de janeiro Begou pesadelo Um beijo sem paixão Tô com vontade De enfrentar o mundo Sempre e sempre Guia do seu coração Sou a metade De um amor que vira Numa poesia Em forma de canção Sem você Sou caçador sem graça Sem você A solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim De viver por mim Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Eu sem você Sem você Você veio inteiro Veio como o dia Livre como o vento Numa tarde fria Com um olhar brilhante Brilho de diamante Com um coração quente Feito um vendaval em mim Barreou as nuvens Da minha soltão E eu Me apaixonei e perdi também Por você Agora eu sou Bem mais que sei Um ser amor Onde ninguém mais Amar alguém É deixar fluir o sentimento Ser capaz de ser capaz de amar alguém É viajar o sentimento Onde ninguém mais Amar alguém É deixar fluir o sentimento Ser capaz de amar Simplesmente Eu me perdi Perdi você Perdi a voz O teu querer Agora sou Somente em ouro Longe de nós Um ser comum Agora sou um vento Só escuridão Eu virei por fotografia Sou lembrança do passado Agora sou a prova viva De que nada nessa vida é paciente Até que prove o contrário Estar assim Estar assim Sentir assim Um turbilhão De sensações Dentro de mim Eu amanheço Eu estremeço Eu enlouqueço Eu te cavalo Embaixo do caído A chuva Eu reconheço Estar assim Sentir assim Sentir assim Um turbilhão De sensações Dentro de mim Eu me aqueço Eu endureço Eu me derreto Eu evaporo E caio Em forma de chuva Eu reconheço Eu me transformo Agora sou um vento Só escuridão Eu virei por fotografia Sou lembrança do passado Agora sou a prova viva De que nada nessa vida É pra sempre Até que prove o contrário Estar assim Sentir assim Um turbilhão De sensações Dentro de mim Eu me aqueço Eu te cavalo Embaixo do caído A chuva Eu reconheço Estar assim Sentir assim Um turbilhão De sensações Dentro de mim Eu me aqueço Eu endureço Eu me derreto Eu evaporo E caio em forma de chuva Eu reconheço Eu me transformo Eu me perdi Perdi você Perdi a voz O teu querer Eu me perdi Mais um dia Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas linhas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim Que o meu amor É imenso Eu sou o céu e o céu e o céu e o céu Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Mais horas lindas Mas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e o céu e o céu e o céu e o céu E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quero ver Quando a chuva passar Quanto tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o céu e o céu e o céu E o meu amor é imenso Quero ver Quando a chuva passar Quando a chuva passar Tchau, tchau. 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 A chuva para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a mal Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder doçar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser a ser Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder doçar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Ando devagar Ando devagar Porque eu já tive pressa E leve esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser e ser Carrega o dom de ser capaz Carrega o dom de ser capaz De ser feliz É preciso paz Wondershare Video Converter Ultimate Makes life easier by providing you with a variety of video tools I love you, I love you, I love you, I love you I love you, I love you I love you I love you, 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 I love you, I love you